Fala meus amigos, aqui quem fala é a Força Alcântara, especialista em Marketing Digital e nesse vídeo hoje eu vim ensinar pra você como anunciar no Facebook Ads quando eu falar Facebook Ads eu tô falando também de anúncios de tráfego pago para o Instagram então vem comigo que eu vou te ensinar como você anunciar para brasileiros que moram fora do Brasil isso mesmo, Europa, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo Antes eu usava uma estratégia que funcionava até bem, porém o público era muito pequeno eu selecionava lá na configuração de conjunto de anúncio, vou mostrar direto na tela pra vocês aqui a funcionalidade de apenas pessoas que falavam português e ativava isso o que foi que eu entendi? Muitas vezes esses brasileiros que moram lá nos Estados Unidos ou na Europa o aparelho celular deles não estão mais configurados com português ou a língua nativa aqui do Brasil quando eles estão morando lá, eles já falam inglês, já falam francês, italiano e tudo mais então o que acontece? Quando eu selecionava esse público distinto que só falava português que morava na Europa e lançava um grupo de anúncios pra lá o que acontecia? Eu atingia o público? Sim, mas tendencialmente eu acredito que eu estava atingindo pessoas que viajavam para esses locais nesse vídeo aqui hoje eu vou te ensinar como configurar uma campanha um público-alvo de uma campanha para essas regiões sendo bem preciso, tá? sendo bem preciso então vamos lá, vou puxar aqui minha tela pra que vocês possam acompanhar junto comigo vamos lá show de bola, temos aqui uma campanha aberta, uma conta de anúncio observe que aqui eu tenho uma campanha Estados Unidos e Europa que é essa campanha aqui que está toda configurada, já está tudo ok eu vou abrir ela aqui pra vocês verem como é que eu segmentei e vou fazer comparativos, tá? observe que essa campanha começou dia 26 do 4, vai até 2 do 5 e ela já obteve 202 cliques e um custo de 0,17 centavos por clique aqui que eu seja muito barata, tá? comparado com essa outra campanha que era mesmo anúncio mesma coisa, eu tive só 48 cliques e um custo de R$ 4,17 o que foi que eu fiz pra que essa campanha baixasse tanto o valor e atingisse o mesmo público-alvo de brasileiros que morasse nos Estados Unidos ou na Europa vamos lá, eis o segredo, tá? muito importante essa sacada que eu vou dar pra vocês aqui hoje, não esqueçam fui aqui no meu grupo de anúncio fiz aqui toda a segmentação, tudo mais, Estados Unidos geral, geralzão e simples galera, talvez vocês não tenham pensado nisso ah, lembrando que se você nunca anunciou no Facebook Ads eu vou deixar um card aqui em cima nesse vídeo, na descrição desse vídeo que te ensina a criar o seu primeiro anúncio esse vídeo aqui, vamos dizer que seja um vídeo de passo número 2 e pra pessoas que queiram anunciar pra fora do Brasil, tá bom? pra brasileiros que moram fora do Brasil se esse é o seu caso, fica nesse vídeo então vamos lá, o segmento aqui, Estados Unidos, geralzão público aí de 7 a 8 milhões de pessoas e quando eu fazia do outro método, botando só pessoas que falavam português e caia pra 130 mil pessoas, algo do tipo, tá? então botei a faixa etária, homens, e olha só a sacada os direcionamentos que eu coloquei foram apenas os famosos pessoas que gostam dos famosos brasileiros ninguém sabe o que é Bruno Marrone, americano que mora lá nos Estados Unidos Caetano Veloso talvez Chico Buarque também mas Cláudio Leite os americanos sabem quem é Cláudio Leite? Cristiano Araújo, o Emicida o Exalta Samba dificilmente um americano vai estar curtindo seguindo esses cantores essas personalidades aqui do Brasil até porque a gente sabe que a música brasileira nos Estados Unidos não é tão popular assim para os americanos porém a música popular do Brasil é curtida pelos brasileiros que moram lá entendeu a sacada aí? então com isso a gente consegue aí atingir o público de brasileiros que moram nos Estados Unidos e a gente consegue fazer a coisa funcionar dessa forma antes eu vinha bem aqui embaixo certo? aqui embaixo do público mais pra cá e colocava pessoas que falavam português que estão morando nos Estados Unidos então como eu disse muita gente configura já o aparelho da língua nativa de onde eles estão morando os brasileiros lá no caso inglês então a gente não ia conseguir atingir eles então qual foi o método que eu encontrei? selecione no seu direcionamento detalhado famosos galera famosos coisas nativamente brasileiras que dessa forma você vai conseguir fazer uma filtragem por interesse sem ser filtragem por linguagem fechou aí? a mesma coisa eu fiz aqui nesse conjunto de anúncio que está direcionado aqui vou puxar ele aqui para a Europa certo? para a Europa vamos ver aqui conjunto de anúncio show 200 reais Europa localidade Europa de 30 a 65 anos e os interesses só correspondem a coisas do Brasil nada mais do que isso dessa forma a gente consegue realmente ter um público bem maior de segmentação e fazer com que a gente atinja apenas os brasileiros então pessoal essa é a dica de hoje espero ter te ajudado com essas informações aqui bem rápidas mas que são de alto valor muito precisas pode segmentar só por artista pode pode segmentar só por alguma coisa regional pode também interessante que sejam coisas que os americanos ou os europeus não busquem por isso ou não gostem e que os brasileiros gostem então dessa forma você acaba conseguindo fazer essa filtragem e chegando nos brasileiros sem fazer segmentação por linguagem por língua nativa beleza espero ter te ajudado com essa dica até a próxima não esquece de assistir esses dois vídeos que estão aparecendo na sua tela agora